Noite de estreia para a Ema de Mariópolis na Série Ouro do Paranaense e contra o atual campeão do Estado e da Liga, o Cascavel. O jogo realizado em Clevelândia devido às exigências da federação. Em Mariópolis, a quadra não atinge as medidas de 20 metros por 40. Enquanto isso, os jogos serão no Antônio Zardo, em Clevelândia. O confronto foi agitado. Os dois times partiram para o ataque. André Deco, do Cascavel, e Henrique, da Ema, fizeram boas defesas. Mas o primeiro tempo ficou zerado. Na segunda etapa, a mesma pegada. Até que Dieguinho puxou o contra-ataque e conseguiu superar o goleiro Deco. 1 a 0 a Ema de Mariópolis. Mas o Cascavel não desistiu. Com o goleiro linha, Dieguinho encontrou Hernandes para empatar 1 a 1. E faltando 4 segundos, Zequinha fez a jogada com Hernandes e recebeu de volta para virar o jogo. Final, Mariópolis 1, Cascavel 2.